O correto manejo de represas é importante no preparo de cardumes para que sobreviva as baixas temperaturas que podem ocorrer durante o inverno em algumas regiões aqui no país. De acordo com a radiografia do agro publicada pela CEAPA Goiás, o estado conta com 176 municípios que atingiram uma produção de 15.306 toneladas de pescado no último ano. A tilápia representa 60% desse total. Porém, o fator climatológico pode acabar atingindo o comportamento dos peixes. Com a alta diferença de temperaturas que temos na região sul e sudoeste de Goiás, os cuidados na piscicultura devem ser redobrados para proporcionar bem-estar e evitar perdas. Com a temperatura mais baixa, geralmente o metabolismo do peixe vai diminuir por ele ser um animal pestilotérmico, onde a temperatura corporal é a mesma da água, então esfriou, vai cair o metabolismo e consequentemente a imunidade dele também. Então é uma época que o peixe vai se alimentar menos, vai ter todas as atividades metabólicas dele, vai reduzir. Tem que ser feito a prevenção, então o peixe tem que estar com uma boa nutrição, então trabalhar o restante das estações, o restante dos dias com uma ração boa de qualidade e trabalhar também a qualidade de água, deixar todos os parâmetros de qualidade de água ideais para que o peixe não sinta essa queda da temperatura. Em um ano adverso como 2021, a vulnerabilidade dos peixes fica muito grande por conta da troca de temperatura, então o manejo vai contribuir na resistência e o investimento em estufas é uma opção. Esse ano, como nós tivemos um frio muito atípico, teve muita perda, a maioria das perdas foi por conta que os peixes não estavam preparados, a qualidade de água não estava bem preparada, a nutrição também falhou, então nós tivemos vários piscicultores de recria e engorda que perdeu. Outro detalhe é que algumas espécies que não são da região sofrem muito também, por exemplo, o peixe de couro. O peixe de couro foi bem difícil de controlar ele, principalmente os jundiaras, as pirararas. No nosso caso aqui, nós tivemos que colocar alguns reprodutores dentro de estufa para conseguir passar aqueles dias mais frios. Reprodutores que já estão adaptados aqui, eles também vão produzir alevinos mais resistentes. Então é esse o trabalho que nós fazemos na área da reprodução, é a preparação desses reprodutores, cuidar deles para que eles possam passar esse período que é o mais crítico.